A Carde, com a solta unidade, O rato só luta vai, O rato para a canta feliz, Pro medo não vai sossegar, Oh, a Carde para a canta playa, O rato só luta só o salvar, T равно seguros o isla, Tmeno a roceira, Like ela, Maria a Yucatá. Canto comigo! Pero a tarde também tem tristeza, O dia também resolve o fim. Da maneira, parte de luz, trabalhando e jamais, nosso amor me viré. Pero a tarde também tem tristeza, o dia ainda chega a sufrir. Da maneira, parte de luz, trabalhando e jamais, nosso amor me viré. Da maneira, parte de luz, trabalhando e jamais, nosso amor me viré.